TORRÁ 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 GANANG TORRÁ 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 TURRÁ TORRÁ 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 Em meu coração, em meu coração A amor e amor, a amor Em meu coração, em meu coração Que me ajudei Que me ajudei Eu me ajudei Que 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 me ajudei Não se garra de Alista E não se garra de aliança E não se garra de aliança Salah de Deus, Salah de Deus E não se garra de aliança Não é um contigo Não é um contigo Quando eu morreria Se você não me derrubar, se você não me derrubar Walaupun segetik saja, izinkanlah aku untuk mendorai yang aku rela Melepaskan jawa aku ini Tunjukkan kemana langkahku itu, dalam hidup, dalam cinta Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton